Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o meu vlog de ano novo. Então, gente, já tô aqui arrumando meu quadro, tá? Uma bagunça, olha isso. Tá? Uma bagunça. Aí eu também tô arrumando meus cachorros, porque eles vão tomar banho, eles tomam banho uma vez por semana, né? Aí semana passada eles tomaram sábado, e eu não sei se essa semana eles vão tomar banho, né? Por causa do ano novo, acho que eles vão tomar sábado também. Então eu tô ajeitando eles, deixar eles meio bonitinhos assim. E a minha mãe, deixa eu mostrar pra vocês o que ela tá fazendo. Fazendo um pudim gelado, na verdade ela já fez, ela tá ali, ó. Ela fez. Na verdade, esse aqui é o que ela tá lavando. Ela já tá aqui dentro, pudim gelado, gente. Pudim gelado da minha mãe, gente, é muito bom. E ela tá... E vou depois fazer a calda, na hora que eu vou desenformar, fazer a calda com ameixa. Isso. Aí aqui algumas coisas pro doce. Esse suplato aqui, ó. Ai, que lindo. Gente, eu não tinha visto que nem eu tinha comprado ainda, olha. Comprei, porque hoje a gente não vai usar como prato, né? Como... Eu comprei vários, porque tipo, a gente usa como pra suplase mesmo. Mas hoje eu pensei em usar, tinha pouca decoração pra ano novo, então eu pensei em usar pra colocar, decorar mesmo. Doce. É, os doces em cima, não pra usar hoje como suplase, né? Com os pratos em cima, não. Sim. E aí aqui vai ser a mesa, entendeu? Eu tenho que desenfetar. Ó, porque aqui já tem a toalha. A toalha da mesa. A gente tá arrumando hoje mais cedo. Mas depois eu vou colocar isso daqui e o doce eu vou colocar aqui em cima. Hoje eu não vou usar como suplase, porque eu não vou... Gente, ignorem essa bagunça, tá? Porque a minha mãe tava fazendo doce, mas... Ai, guarda. E olha o que ela tá arrumando agora, gente. Frutas. Ela tá arrumando as frutas aqui. Ela tá arrumando as decorações dos doces. É, tá uma bagunça, gente, porque é bagunça pra arrumar. Depois, não, se tiver tudo ajeitado. E aí, gente, ela comprou bastante doce, assim, pra ela colocar aqui nesses... Ah, nesses potes, né? Nesse travessa, né? Suco. Aqui vai ser o suco. Aqui, ó, tá arrumando aqui os doces, bala, bombom. E aqui tem outra bala que eu ainda vou colocar. E aqui, gente, ó, fim de suco. Bastante picolé. Cento e vinte. Cento e vinte picolé, gente. E esses picolés são muito bons. Gente, ó, minha mãe, ela comprou essas flores, olha. Essas florzinhas. Aí ela arruma, ela coloca argila, tudo. Esse aqui não tá arrumado, só tem que colocar argila e ela arrumar. Esse aqui também. E aí, vamos arrumar, né? Gente, eu preciso de falar pra vocês que eu acordei e eu nem troquei de roupa, tá? Então, ignorem eu aqui de pijama falando com vocês. Porque eu acordei e nem troquei de roupa. Então, é só pra avisar mesmo. Ó, gente, aqui, ó, organizando a mesa. A gente vai colocar as frutas, o doce. Aqui vai ser a mesa da... Não é ceia que fala o nome novo, ué? É ceia, né? Que vai ser a mesa da ceia, gente. É dos doces. Dos doces, das frutas. Aí eu tô fazendo assim, com suplase, porque a gente não vai usar hoje como se fosse com suplase. A gente vai usar, né, pra apoiar prato, não. A gente vai usar pra colocar. Eu vou fazer certo hoje. Assim, ó. Ah, não. Ah, tá assim. Então, eu comprei... Ah, não. Então. Certo, né? Espera. Gente, ó, então o suplase vai ficar assim, ó. A gente colocou esse aqui com detalhes. E esse aqui liso. E aí, depois, quando chegar as frutas, tudo, aí a gente vai arrumar direitinho. Gente, então, aqui em casa mesmo, só vai vir os meus tios e minha avó, os irmãos da minha mãe, porque os irmãos do meu pai, um tá viajando, a mãe do meu pai, né, minha avó, tá viajando, e a minha outra tia vai tá passando com outros parentes. Então, vai vir pouca gente mesmo. E a gente vai arrumar depois, assim, a mesa, porque cada pessoa traz uma sobremesa, traz frutas também. Então, depois que eu tirar tudo, a gente vai arrumar. E o que minha mãe vai fazer mesmo, então, a gente já vai arrumando. Gente, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, de decorando mesa, mostrando as coisas, já deixe o like, se inscreva no meu canal, e também comentem lá na comunidade do YouTube, na capa desse vídeo que eu vou estar postando lá, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Gente, e a árvore de Natal, vai continuar aqui mesmo, lá com a estrela carne que tem que arrumar. Gente, e a árvore de Natal, fui eu que arrumar esse ano, né? Então, não tá muito bonito igual os outros anos, né? Mas, vai, né? Melhor do que nada. Porque a minha mãe, gente, ela não tava meio afim de arrumar, por causa do meu avô, né? Que ele faleceu, que quem me acompanha aqui já sabe. Então, olha, aqui, ó, eu ganhei da minha madrinha também essas bolinhas, e eu vou mostrar pra vocês. Olha, que é com foto, nossa, ó, da minha família, ó. Aí tem da família da minha mãe, porque a minha madrinha é da família da minha mãe. Então, aqui, ó, tem minha tia, minhas primas, meu avô e minha avó, eu e o Arthur, e aqui eu, Arthur, minha mãe e meu pai. Aqui tem a minha madrinha, o meu padrinho, o... e os meus dois primos. E aqui o... meu tio, minha tia e os meus primos também. Então, a árvore de Natal vai continuar aqui mesmo. Agora, minha mãe, ó, ela tá montando os arranjos igual eu falei pra vocês, que ela comprou as flores pra ela montar, né? Gente, essas florzinhas, olha, a minha mãe monta, fica super bonita, elas são bem baratinhas, né, algumas. Então, ó, a minha mãe coloca a argila primeiro. Não tira do saco. É, a minha mãe não tira do saco, porque às vezes ela quer... Ela quer tirar... Pra não endurecer. É. Pra não endurecer, e às vezes ela quer tirar a flor desse vaso, quer colocar em outro, aí dá pra tirar. E aqui eu vou usar esse vaso aqui, que é mais claro, que vai combinar com a minha decoração. Aí eu vou pegar isso. Eu tava pensando... Tem a rosa também que eu tenho lá pra ver lá perto. Mas essa aqui ainda não tá arrumada, minha mãe ainda vai com a argila. Eu acho que eu vou colocar isso mais puxada com esse tom mesmo. Que acha que vai combinar mais com a mesma? Qual que ficaria melhor? Esse tom? Gente, se vocês fossem fazer, com qual vocês fariam? Coloca lá na comunidade lá. Com esse? Com o mais claro, com o rosa. Também tem o azul, mas a gente... Aqui, ó. Mas ia ficar tudo muito azul, então a gente decidiu... A gente tava em dúvida entre essas duas. Eu vou colocar isso aqui. Ó. Então a minha mãe, ela coloca a argila. Sim. Meu pai chegou, gente. Pai, trouxe a leitoa? Trouxe. Gente, meu pai foi lá pegar a leitoa. Tá no freezer da avó. Tá no freezer da minha avó. Eu não liguei. Gente, então a minha mãe vai terminar de colocar aqui as flores. Eu vou intercalando. E ela vai intercalando tudo. E quando estiver pronta, eu volto pra vocês. Mostro aqui pra vocês. A minha mãe coloca essas pedrinhas pra dar um acabamento. Se não fica tudo feio assim. Aí ela coloca as pedrinhas em cima pra dar um acabamento bonito. Gente, eu tô comendo o fim aqui. E enquanto isso, a minha mãe tá tentando decidir qual desses lados que ela vai colocar aqui no meio agora. porque ela tiver essas flores do lado da árvore, ela tá pensando em deixar aqui, ó. Colocar tipo umas pedrinhas brancas aqui, ó. O que vocês acham que ficaria, gente? Olha, meu irmão. É, embaixo, né? Senão vai ficar muito vazio. Aí, gente, o que vocês acham? Qual que fica melhor desses asos? Gente, ó, tudo decorado aqui. Gente, eu tô trazendo o caderno que a minha mãe colocou pra mim. aqui pro meu quarto, gente. Olha que caderno lindo, gente. Ó, Harry Potter tem todas as casas, ó. E que lindo, gente, por dentro. Eu vou mostrar mais pra vocês no meu fete de material escolar. Mas, e agora? Vou arrumar. Vou terminar de arrumar, né? Esse quarto que tá horrível. De tão sujo que tá, né? Então, bora arrumar. Gente, agora, a minha unha, ó, ela tá horrorosa. Então, eu vou tentar passar um... Eu vou passar um esmalte, né? Fica meio feio, né? Porque eu não passo esmalte muito bem, mas é melhor do que nada. E, gente, são cinco e meia agora. Eu terminei de arrumar meu quarto e eu fui ver um pouquinho de série. Gente, ó. Tá assim. Então, ficou muito bonito, ó. Você pode ser bem de perto. Porque eu não sou profissional, né, gente? Gente, eu já tomei banho. Já coloquei a roupa aqui. Daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. E agora, gente, eu vou fazer meu cabelo. Eu vou fazer tipo umas mini trancinhas, assim. Não é uma trancinha, são uns rabinhos, você vai grudando. Parece umas tranças. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, ó. Então, eu fiz o penteado. Aí, igual eu falei pra vocês, ó. Ficou assim. E agora, eu passei um pouquinho de blush, iluminador aqui. Coloquei um glitter. E eu vou finalizar a maquiagem. Vou mostrar pra vocês. Ó. Só passei um glitterzinho mesmo. Uma sombrinha de fundo. Só isso. E eu acho que... Eu não sei se eu vou fazer delineado. Tô pensando ainda. Eu acho que eu vou fazer. Mas é muito ruim, né, gente? Mas já está errado. Gente, então eu vou fazer um delineado preto agora. Depois eu vou voltar pra vocês. Porque eu não consigo fazer, assim, gravando. Porque eu preciso ir no espelho bem pertinho. Chegou, assim, bem pertinho pra fazer. Tá? Então eu volto pra vocês. Gente, ó. Eu fiz delineado. O que vocês acharam? Ó. E ficou assim. E agora eu vou passar máscara de cílios. O rímel. Pra... Fica mais bonito. Fica mais bonito. Ah, caramba. Gente, eu tô finalizando a maquiagem. Agora eu tô passando um gloss aqui, ó. E a minha maquiagem está pronta, pessoal. Gente, vocês gostaram da minha make? Ó, eu vou colocar o tênis. E aí eu vou mostrar o meu look pra vocês, tá? Gente, ó. Então é assim que ficou o meu look. Ó, aqui minha make. Esse brinco. Essa pulseira. Lá eu fiz o penteadinho. Aí eu tô com essa jaqueta. Com essa calça. Espera. Com essa calça. E com All Star. Gente, minhas primas já chegaram. E a outra acabou de entrar aqui. A meia deixa pro pudim que ela fez. Que eu mostrei pra vocês vendo. Olha. Gente, agora a gente tá tendo uma sessão de foto aqui, ó. Tirando foto. E a Kate aqui de plateia. Gente, a gente chegou um doce aqui pra mesa. Minha mãe tá aqui no negócio. É, chegou mais, mas na mesa por enquanto a minha mãe colocou só pudim mesmo. Porque ela desenformou. Olha que lua bonita, gente. Gente, olha essa lua. Olha isso. Tá muito linda. Gente, olha essa mesa aqui de doce. Ainda falta mais doce pra chegar. Olha isso, ó. Que é manjar. Gente, eu assisti pra mostrar pra vocês, mas a gente terminou de comer. A gente jogou esse jogo aqui, ó. De empilhar. A gente foi tirar foto e agora a gente tá montando a mesa. Gente, olha aqui. Já tá pronta a mesa dos doces. Gente, tá muito lindo. Olha isso. Gente, olha quanta coisa gostosa, gente. Olha isso. E eu gosto de comer pra dar assim de ficar. Gente, olha isso. Quanta coisa gostosa. Olha aqui, gente, o pudim que minha mãe fez. Aqui, ó. Só tem coisa gostosa aqui, gente. Olha isso. Gente, agora eu vou comer. Gente, quase morri estufada de tanto comer. Olha isso. Gente, tava muito gostoso. Gente, agora já são quase três horas da manhã. Olha, eu já coloquei pijama. Tirei a maquiagem. Tirei um penteadinho do cabelo. E daqui a pouco já vou dormir, gente. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like. E se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho pra você ficar pendente de todos os vídeos. E, gente, comentem lá na comunidade do YouTube, na capa desse vídeo. E se vocês gostam de vídeos de vlog. Pra, se vocês gostarem, eu trazer mais vídeos desse tipo pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo.